Opa, que bom? Queria o que hoje? Ah, tem um pãozinho de queijo, tem um pãozinho de tudo aí, tem salame, presunto Acabou de sair um pãozinho quentinho ali na chapa agora Seja bem-vindo, as a live O cara é VTuber Ah, respeita aí, NGZ E tu, que usa foto de Aninha? Nossa, eu uso a foto da Aninha da seleção brasileira, cara O Aninha que agora é Aninha no lado de mim Ah, meu Deus do céu É onde play? É onde play, é onde play Vou ficar sem música, a pedido do Bull Eu fui banido por mandar busco sexo no megafone, BAMPERMA Ah, mas também, tá pedindo, né, véi? Você deveria ter mandado GM, não faz nada Aba o PERMA também Depende, o jogo é pra... O jogo é infantil, cara Assim, o jogo era pra atender o público infantil, mas a maioria é marmanjo É, o Gimon, infelizmente, só tá errando o público Eles miram no público infantil e tá acertando só os marmanjos Deixa eu divulgar Eu acho que vou divulgar a live no LOL O povo vem me xingar aqui Se quiser me xingar, vem pro chat Pelo menos se inscreve Não é configura? Eu tenho que ver como é que configura, calma aí Porque aí os caras só me xingam se for inscrito Varos e Leona Sei lá, hein É um ranger, um caçadinho Eu gosto de Swain Swain é forte mesmo Vai de Atrox Se não é o Ban Atrox, pô Então controlo um 7 Tô lascado Eu acho que isso aqui não sustenta contra 7 Melhor esse Melhor tancado que sofrer na lei Cara, eu tô querendo aparecer no vídeo No vídeo, ó Aparecer nas lives sem ser VTuber Só que do jeito antigo Eu fazia as lives mostrando a máscara Mas era engraçado Não que VTuber não seja, tá ligado? Eu uso uma máscara neutra Mano, a máscara que eu tava querendo usar era essa aqui, ó Essa daqui que eu tava querendo pegar Olha que top Mano, é muito da hora, véi É um capacetezão, da hora, véi Vai respirar como? Tá doido? Tem saída de ar, pô Calor de 100 graus E se mete essa Não, aqui, pelo menos na minha casa aqui É fresquinho Pelo 7 eu vou fazer vida Será que se ele meter um rei ali? Nossa, 500 pilas só Um vigésimo do seu salário Ah, tá Ele é o Thor agora, né? Mano, invade é coisa de Noel Detesto invade Mano, todo jogo do Platinum agora tá tendo invlade Não sei porquê Obrigado pela vida coletada Eu não peguei nenhum Minion Eu tô zero Minion Ah, mas ele também tá, né? Ah, esse não catou nem a pau Morre, praga É muito bom Surrar 7 no top, cara Nossa, é tão É magnífico Parece que todo o meu esforço foi recompensado Vai lá, rengato Vai lá, bat lane Vai, rengato Eita, pega Só não deu bom porque a Leona flechou Ela tá frisando lá, véi Quanto mais eu ativo esse Rupert dos Mortos Vivos Quanto mais eu acerto o meu E Quanto mais eu recebo o meu E Quanto mais eu recebo o meu E Aqui eu tô destacando o vídeo Já não tá não, Ringer 2 DPS Tem 7 Tá fugindo, amigão Ah, porque tem uma asteria aí, né? Ah, ele não tinha bota Ah, eu com bota tenho o move speed dele Olha que da hora Recebe aqui, chain aqui, chain ali Ele vai tentar me stunar Tá fugindo de novo, cara Vem pra chincha De dar mãe De novo a masteria aqui, cara Mano, aquela pink dele salvou ele Que era um hit que eu ia dar Mas é isso, véi O cara tá gankando top Toda hora Tá chato, meu Morre pra cá É, com o gank também, né? Viu? Pedindo um herói patamon Como assim? Gastou 5 mil cookies Pra pedir patamon Num jogo do LOL Assistência 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 Eu peguei de nível Calma aí, 7 Eu sei que você tá estressado Que não é normal Você ganhar Pra você perder Pra um swim A gente vai pegar ult E vai no mid Eu vou chegar perto Pra pelo menos dar um W Assistência É muito bom Dar W de longe E pegar assistência, cara Ah, parou no mínimo Tá chato 3, 2, 1 Eu não sou Corre pra cá Mas estão fazendo comigo Fechou, foi Ó, que fofo Ah, pega quanta gente ali Nossa, isso daqui vai dar muita merda Ah, meu pai Meu Deus Eu tô curando muito Sai da jungle Porque a jungle Eu tava sofrendo muito Tudo ganka aqui Ganka aqui Ganka aqui Ganka em 3 minutos de jogo Toda hora Eu falei Ah, eu vou pro top Garantir Na lane Porque pelo menos assim Eu tiro Eu desafogo meu jungle Ó, ó, ó Vai andar pra onde? Ficar, né O cara prefere morrer A tomar meu W Morrão Oi, se vir Ai, que fofa Ai, que dano Viu lá o setão aqui Tô fingindo por quê Segura esse blitz aí Nossa senhora Nem deu tempo Nem deu tempo de ele usar o W Já seria soltar o W Tá aqui, né Aí fizeram barão Aí fizeram barão Oh, velho E meu Deus Ele foi pra lá Que isso, velho O time olhou pra um lado E foi pro outro Mata ele Mata Não morra Ah, mas aí o caçadinho Tá morrendo pra um Varus Também fez Coração Ah, mas aí Mastelinho Puxou um assassino Ah, mas ele tá de conquistador, velho Quanto mais eu analiso Mais abismado eu fico Quanta gente ali Meu Deus Não consegui apertar No pin estouro Não Blitz Que puxão foi esse? Era só não ter puxado Era só ter dado o que na cap Pior que é só o Mastelinho que tá forte A skill tá tudo concentrada no Mastelinho Só que não tem um Aqui é que luta contra o Mastelinho Ah, mas fica tranquilo Que vai vir o Bastão das Eras Bastão das Eras vai vir Vai voltar Gastar mana vai recuperar a vida Gastar vida é recuperar a mana Como gasta vida? Não sei Vai meu filho Tá esperando o que? Até tinha o menor problema aqui Eu deixei ele inútil Blitz Ali foi inocente Tá bicho pra tancar Só tem uns 3 nessa TF Só em ridículo É forte Mas Mastelinho é mais Eles tão dando muita importância Pra esse dragão Onde aí time? Eles vão entregar a luta É que pariu Agora eu tenho que parar o Mastelinho Manja É um dragão Tem muita importância E eu não podia aqui Ainda Entregaram Entregaram o game Por causa de um dragão Da nuvem Por causa de um dragão Da nuvem Eles entregaram o game Você tá entendendo o nível? Por causa de um dragão Da nuvem Por causa de 5 DMS E resistência slow Ainda mais fácil Deixar eles pegar os 4 dragões Pra nascer o oceão Pra gente lutar pelo oceão Que ia valer mais a pena Mano eu deixei um set inútil De suem cara Mas meu time não Consegue fazer merda nenhum Ai velho E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri